A Australia Channel apresenta Bolsas Integrais de Estudos na Austrália 2019 A Channel te leva para a Austrália Quer ganhar bolsas para estudar de graça na Austrália e ainda poder trabalhar legalmente? Invista em seu futuro! A Australia Channel transforma sua vida Tenha uma experiência incrível e aumente suas chances no mercado de trabalho Acesse o site, inscreva-se e concorra ao sorteio de uma das três bolsas integrais de estudos Bolsa do curso de inglês com duração de 24 semanas na International House Brisbane, ALS Estude inglês em uma das melhores escolas, localizada no centro da cidade E aproveite para conhecer os principais pontos turísticos com os tours gratuitos exclusivos para seus alunos A ALS quer que sua estadia na Austrália seja uma experiência para se lembrar por toda a vida Bolsa do curso técnico de gestão com duração de seis meses na Chefston Brisbane Onde você pode escolher uma das três áreas Business, Project Management e Leadership Management A Chefston tem 23 anos de mercado, mais de 100 diferentes nacionalidades de estudantes E te espera para uma experiência multicultural e inesquecível em Cangarou Point Bolsa do curso de pós-graduação em gestão de projetos com duração de seis meses na Torres University Que faz parte do grupo Laureate International Universities, uma rede internacional líder em instituições de ensino superior de qualidade Composta por cerca de 70 universidades em 23 países Além do curso completo, com matrícula e material de estudo Todas as bolsas incluem também Transfer A Austrália Channel irá te buscar no aeroporto Duas primeiras semanas de acomodação gratuita A Student 1 é a melhor e mais completa, moderna acomodação estudantil de Brisbane Day Tour para Moreton Island Um dia inteiro em uma das ilhas mais famosas Você vai conhecer um pedaço do paraíso Desconto no seguro saúde adicional Para viajar mais seguro, você terá acesso até 30% de desconto Empregos casuais garantidos com a Austrália Channel Você garante sua vaga em grandes festivais de música Trabalho e diversão estão garantidos Ah, e ainda tem mais Na Austrália Channel você não só concorre, mas também ganha Todos os inscritos no sorteio não contemplados com a bolsa integral Ganharão uma bolsa parcial que inclui Desconto no curso Semanas de acomodação gratuitas Transfer Day Tour Seguro viagem Go Card Chip de celular E muito mais Aqui todo mundo que concorre ganha Aproveite, a hora é essa Mas não demole As inscrições vão do dia 7 de janeiro de 2019 Até 3 de março de 2019 E o sorteio será ao vivo pelas redes sociais da Austrália Channel Que acontece no dia 5 de março de 2019 Fique ligado A Austrália Channel transforma a possibilidade em realidade de forma justa e acessível Não perca essa chance de dar um up na sua vida Surpreenda-se e vem para a Channel Tchau 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 Tchau